O primeiro seminário de comunicação da Universidade de Portuguá abordará o tema Os desafios da comunicação no Rio Grande do Norte. O evento será paralelo ao quinto encontro de comunicação da UNP, o Ecom, e terá o apoio da InterTV Cabujinha. Eu acredito muito nessa parceria. A UNP é uma entidade com muito respeito. A InterTV também. Então, o futuro desse seminário, por isso o primeiro, porque a gente acredita que teremos o segundo, o terceiro. O Ecom é o Encontro de Comunicação e Arte. E ele nasceu justamente dessa vontade, que os professores e alunos da Escola de Comunicação e Arte tinham de sempre trocar experiência, de ter um conhecimento mais amplo sobre determinado assunto, debater mais profundamente um tema da atualidade. Está sendo ofertado para o aluno o que há de mais moderno, de mais atual na sala de comunicação. Por isso, acho extremamente importante que o aluno de comunicação de nosso estado participe desse evento tão precioso para todos nós. Para mais informações, acesse o np.br. E aí E aí E aí